Olá, Maternal 2! Tudo bem, meus amores? Quem aí está animado para fazer a nossa chamadinha? Quem está na aula hoje? Vamos ver quem está na aula? Vem com a Tia Claudinha! O N é uma letra que faz parte do ABC Com ele escrevo Nina, que saudades de você O A é uma letra que faz parte do ABC Com ele escrevo Alice, que saudades de você O L é uma letra que faz parte do ABC Com ele escrevo Lara, que saudades de você O C é uma letra que faz parte do ABC Com ele escrevo Alice, que saudades de você O R é uma letra que faz parte do ABC Com ele escrevo Alice, que saudades de você O R é uma letra que faz parte do ABC Com ele escrevo Alice, que saudades de você O R é uma letra que faz parte do ABC Com ele escrevo Alice, que saudades de você Com ele escrevo Alice, que saudades de você O M é uma letra que faz parte do ABC O J é uma letra que faz parte do ABC Com ele escrevo Alice, que saudades de você Olha, está todo mundo na aula Que linda a nossa chamadinha hoje Muito linda Vocês viram que a Tia Claudinha Falou a letrinha do nome? Isso, a Tia Claudinha falou a letrinha do nome de vocês A primeira letrinha do nome Não foi? Isso aí Agora, na nossa atividade Nós vamos brincar com areia colorida Não tem areia colorida que a Tia Claudinha Mandou lá no kit de material? Vocês vão reproduzir a primeira letrinha do nome Na areia colorida Vamos lá? A Tia Claudinha vai mostrar como que é Vem comigo, vou mostrar Vamos lá? A Tia Claudinha pegou a areia E uma bandejinha Essa aqui é uma bandejinha Mas vocês podem fazer no pratinho também Tá bom? Vamos pedir a ajuda da mamãe Coloca areia Ó, depois a gente vai colocar areia Na bandejinha Isso Espalha a areia com a mãozinha Sente a areia Ai, que delícia Vamos explorar esse material Vamos? A areia é grossa Hum, ela é grossa Agora Vocês vão reproduzir a primeira letrinha do nome de vocês O meu nome é Cláudia Não é? Tia Claudinha Eu vou reproduzir a letrinha C C de Cláudia E vocês vão reproduzir a letrinha do nome de vocês A primeira letrinha do nome Na areia Tá bom? Com o dedinho Ó, eu vou com o meu dedinho E vou fazer a letrinha C C de Cláudia Quero ver o maternal 2 fazendo também Tá? Olha a minha letrinha C Que eu fiz na areia Cadê a letrinha do nome de vocês? Cadê? Quero ver a letrinha do nome do Miguel Quero ver o M de Miguel Quero ver o J de Júlia O R da Raquel O A da Alice Amaral A letrinha E A letrinha C Do Christian A letrinha L De Lara A letrinha A De Alice Paiva E a letrinha N De Nina Vamos lá? Vamos fazer essa atividade Que é bem divertida E bem legal Com a primeira letrinha do nome? Então tá bom Vou esperar pra ver, tá? Beijo meus amores Checaldinha Amo vocês E a gente se vê na nossa próxima aula Tchau maternal 2 3 9 10 10 13 14